E aí galera, beleza? Galerinha, hoje eu vou estar mostrando a vocês aí como que faz pra estar testando pilhas, aliás, baterias, essas baterias tiradas de dentro de notebook, perdão, tiradas de dentro de bateria de notebook, beleza? Essas bateriazinhas azuis, tem azuis, tem rosa, tem verde, tem vermelha, e eu vou estar mostrando a vocês como que eu faço pra testar se ela tá boa, se ela tá ruim, se você pode jogar fora ou se você, só você recarregar ela, como que você faz esse teste? Essas baterias galera, ela é 3,7 volts, certo? E eu vou estar usando essa luminária de emergência aqui ó, que ela usa também uma bateria de 3,7 volts, como que você vai testar isso aí? Beleza, quando você colocar, deixa eu mostrar aqui como que eu vou fazer, pra estar explicando a vocês aí mais certinho aí, Aqui ó, o multímetro, eu vou colocar na escala de 12 volts, perdão, na escala de 20 volts, que marca 12, beleza? Deixa eu descer aqui, aqui no caso, eu tirei a fiação daqui ó, eu liguei dois fios, que é um vermelho e preto, e coloquei essas duas garrinhas de jacaré, só pra estar mostrando pra vocês aí, deixa eu tirar essas aqui e deixar só uma, tá? Só pra estar mostrando a vocês aqui, como é que eu quero explicar, no caso aqui, eu vou ligar o vermelho no positivo, certo? E o preto no negativo, negativo da bateria e o positivo da bateria, beleza? Show! Deixa eu ligar aqui, aí eu mostro pra vocês aí, aí como que eu fiz ó, o jacarézinho, negativo e positivo, beleza? Automaticamente, se eu ligar aqui ó, ela vai ligar, beleza? Show de bola! Mas, o que eu quero fazer? O que eu quero mostrar a vocês, como que vocês fazem, pra saber se ela tá boa ou não? Galera, pra você saber se ela tá boa, deixa eu afastar aqui um pouco, pra eu ligar aqui o mais certo possível, vou ligar o negativo no negativo, e o positivo no positivo, beleza? Quanto que deu lá? 3.74 volts, beleza? Como que eu sei que essa bateria está boa, Wallace? Vamos lá, pra ela tá boa, ela tem que dar os 3.74 volts, e na hora que eu ligar o consumidor, que seria uma lâmpada, um motorzinho, alguma coisa assim, ela não pode descer, depende muito do consumo, tá galera? Tipo assim, vocês tem que se atentar pra isso, o consumo do consumidor, beleza? Como essa luminária aqui, ela já é usada, ela usa uma bateria dessa, então o consumo dela tem que ser razoável, não pode ser um consumo assim, tipo assim, De 7.34, já cai pra 3.50, 3.40, 3.20, 3.10, não, não pode, ela tem que cair gradativamente, deixa eu explicar pra vocês aqui, eu vou fazer a ligação aqui, beleza Note que ela tá dando 3.71, ela está ligada, mas ela tem corrente, ela tá segurando, tá vendo que não tá descendo, 3.70, 3.69, 68, não, não, não está fazendo isso, por quê? Porque ela tá uma pilha boa, ela tá segurando a amperagem, ela tá segurando, beleza? Então vocês podem estar usando essa pilha tranquilamente, olha, como que eu sei que ela tá ruim? Simples, na hora que você fazer essa ligação, que você ligar ela aqui, você ligar o multímetro, na hora que você ligar a lâmpada, se ela cair de 3.70 pra 3.70, por exemplo, 3.70, ela tá desligada, na hora que você ligar, for pra 3.69, aí 3.68, 3.50, 3.40 e cair assim rápido demais, galera, mesmo assim ela pode não estar ruim, beleza? Ela pode estar querendo ser carregada, só você dar uma carga, se depois que você der uma carga, você der uma carregada boa nela aí, e mesmo assim ela continuar fazendo, por exemplo, faz uma recarga boa aí, dá uma carregada boa nela aí, e você faz o teste aí depois de uma, duas, três horas, deixa ela dar tipo uma repousada, beleza? O que você vai fazer? Você vai fazer o teste de novo, você vai ligar a lâmpada, liga o multímetro, certo? Como tem que ser ligado, igual eu falei aqui, coloca a lâmpada, se caso ela continuar descendo, depois que você carregou, ela continuar descendo de 3.70 para 3.69, rápido, 65, 60, 59, 40 e caindo muito rápido, pode descartar ela. Por que eu tô falando pode descartar? Porque ela vai te dar dor de cabeça, porque no dia que você estiver precisando da amperagem dela, ela não vai te atender, você vai ficar nervoso com isso aí, beleza? É assim que você testa, você tem que botar um consumidor, não é só botar a ponta do multímetro do lado do outro, tá dando 3.70, tá bom, não, não é assim, tá galera? Ela tem que ter um consumidor, no caso, alguma coisa que consome essa bateria que não seja tão alto, um consumo tão excessivo aí. E eu vou estar mostrando a vocês uma bateria aqui que ela está ruim. Wallace, mas por que você está falando que ela está ruim? Porque eu já testei, já tentei carregar, ela não carregou, beleza? Deixa eu desligar aqui, beleza? Tá soltou aqui já, melhor assim, tirei aqui, tá dando zero. Deixa eu botar ela de um lado e do outro, é porque eu tenho que abrir esses grampinhos aqui que segura. Como eu não vou botar ela na luminária, então não precisa nem de fazer. Só boto de um lado e boto do outro. Olha lá, já está encaixadinho certinho, beleza? Ela está dando aí menos de 1 volt e está caindo, está vendo? Ela está dando menos de 1 volt e está caindo. Wallace, mas isso aí não é só recarregar não? Não, não é só recarregar não. Eu já botei ela na luminária, essa luminária ela recarrega essa bateria, essas, né, essas baterias aqui, ela recarrega. Como eu falei com vocês, ela usa uma dessa daqui, 3,7 volts, e deixei ali por algumas horas, não recarregou. Ela chegou a dar uma carguinha assim, de 3 pontos alguma coisa, mas na hora que você tira o carregador, ela cai e volta para isso aí. 0,40, 0,30, 0,40, 0,30. Então essa bateria aí, ela já pode ser descartada. Infelizmente, vocês vão ter que jogar em algum lugar aí de uso, como é que eu posso dizer, apropriado para jogar, porque não é fácil de achar. Tem gente que recolhe em supermercado, ou em algum lugar de loja de celular, tem vários locais que recolhem isso aí, e é difícil de achar, tá galera? Mas se vocês não, não, vê que ela está ruim, não descarta em qualquer lugar, na rua, em lixo comum, não, não faça isso galera, joga no lixo apropriado, é difícil de achar, mas se procurar direitinho, acha, bota ela numa mochila, bota numa bolsa, vocês andando aí no local, vocês vão achar. Mas é isso aí que eu queria passar para vocês, tá galera? Como que faz o teste de uma bateria, para saber se ela realmente, ela está boa ou não, se ela, se ela tem, está segurando corrente ou não, beleza? É isso aí que eu queria estar passando para vocês aí, essa aqui, ela já está condenada, porque ela não segura a carga mais, e uma bateria boa, como eu falei com vocês, é isso aqui, ó. Essa está ruim, essa aqui está boa, uma bateria boa é isso aqui, ó. Botei ao contrário aqui, mas não tem problema não, deixa eu fazer do jeito certo. Está dando 3.73, certo? Se eu conectar, para o vídeo não ficar muito grande, tá galera? Porque se o vídeo ficar grande, fica chato. 3.73, aí eu vou aqui e ligo. 3.70, e vocês vão ver que vai abaixando a corrente, a tensão. Vocês veem que vai abaixando a tensão, a tensão seria a voltagem, tá galera? A tensão é voltagem. Vocês veem que a voltagem vai descendo devagarzinho, tá vendo? Não é aquele negócio que você já liga e já vai abaixando, não. Bateria ruim, ela baixa rápido. Ó, começou a baixar, mas mesmo assim ainda é tolerável. Por que ela é tolerável? Porque está dando 3.70, aí 3.69, aí vamos botar aquela demora aí, vamos supor que ela demora aí 10 minutos, para baixar 1, no caso 69, aí daqui mais 10, 15 minutos, 68, daqui a mais 15, 20 minutos, 67, então tá bom, é tolerável. Agora se baixar rápido, ela está ruim, beleza galera? essa é o que eu queria passar para vocês, mesmo assim tiver alguma dúvida, fique à vontade, o campo de comentários está aí, é para isso, espero que eu tenha ajudado, senta o dedo no joinha, para dar aquela moral ao canal, incentivar o criador, e valeu!